Faz o negocinho do guspe, tá, tá? Faz! Faz o guspe, não fiz nada! Mentirosa, fez sim, tava guspindo! Faz aí, Pablo, ó! Pablo, faz aí! Não vai nada, meu cabelo tá estragado! O meu cabelo tá estragado! Nossa, que vim de puta! Não tem quem se faz daquele homem! Faz, Pablo, aí, ó! Faz o guspe, não traga, então! Faz! Faz o guspe, não traga, então! Faz o guspe! Tá filmando, boba! É da sua boca! Grave aí! Grave aí! É da sua boca! É da sua boca! Faz aí, Tainada! Vai cobrar! Grave aí! Grave aí! Ah, não, ah, vai! Pago! Pago, não! Faz o guspinho! Olha pra amenda aí, Nara! Vai, guspinho! Pra amenda aí, Nara! Faz aí, Tainada! Eca, porco! Olha só elma aí, ó! Obrigado.